O caminho que está soltando é levantar a mão Essa luta que está soltando, é uma hora, não fica, é uma hora que está soltando O caminho que está soltando é levantar a mão, não fica, é uma hora que está soltando O caminho que está soltando é levantar a mão, não fica, é uma hora que está soltando Amém. Música 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 Vocês estão bom? Prazer em mim, eu estou aqui pela primeira vez aqui, que delícia! Música